Ao longo desse tempo todo, prazer em recebê-lo aqui. Prazer, Everton. Eu tô meio afônico ainda. Eu imagino. Porque realmente foi um dia muito especial. Desde lá, de Salvador, até a chegada aqui em BH. Realmente foram dias muito especiais pra todos nós. Prazer estar com vocês também aqui, Vinícius, Léo, CJ. Prazer enorme com todos os telespectadores aí da Band. Everton, a gente conversou internamente em alguns momentos, sim. Sobre alguns jogos que foram capitais, né? E não poderia aqui deixar de lembrar basicamente de dois. Por conta da importância do jogo que antecedeu. Então, quando nós fomos eliminados de forma invicta, daquele jeito, pro Palmeiras. O jogo seguinte era o Internacional, né? E ali, realmente, se não confirmássemos o resultado em casa, poderia pairar essa dúvida. E a equipe, quando foi colocada à prova, ela deu a resposta. E acho que a segunda foi também depois da derrota pro Flamengo no Rio, onde viemos também e vencemos o Grêmio. Esses momentos de você virar a chave rapidamente é que eu acho que estabilizam pra essa campanha regular que nós tivemos. E por conta de tudo isso, de reagir rápido a um revés, eu creio que tornou essa equipe, tornou esse trabalho muito mais forte pra poder conquistar esse título. É que um dia desse eu falei aqui no programa que o torcedor fica muito ansioso, né? Muito ansioso. E que vocês, obviamente, também, por mais que vocês não acompanhem o que tá acontecendo lá fora, essa ansiedade bate. Então, o torcedor tem o direito de ficar ansioso, sofrendo com tudo aquilo, sofrendo com o momento, ansiedade mesmo de confirmar o título. Todo mundo fica. E, às vezes, eles entendem que vocês não ficam, que vocês não entram na pilha, que vocês são, como o CJ disse agora há pouco, super-heróis. Vocês não têm esse tipo de sentimento. E aí é diferente do que muita gente pensa, né? É, Vitor, eu tava acompanhando a respeito de falar sobre seres humanos, né? Então, quando você desenha uma conquista dessa, é natural que você fique pensando nos momentos que você vai ter pra comemorar. Mas você também, como ser humano, você pensa também, poxa, e se isso não acontecer? Vamos ficar marcados na história por aqueles que tinham tudo pra tirar o clube dessa fila e não tiveram competência. Então, são sentimentos difíceis e que a gente transpira pra nossa família, pra nossa casa. Então, a alegria do torcedor e, principalmente, o alívio do torcedor é o mesmo nosso. Não é mais nem menos. Eu até diria que é um pouco mais porque a gente carrega uma responsabilidade gigante. Então, realmente, hoje nós nos sentimos, no que diz respeito ao Campeonato Brasileiro, com o sentimento do dever cumprido, por tudo aquilo também que o clube investiu, por tudo aquilo que o clube pretende pros próximos anos. Estarmos hoje no Galo é motivo de orgulho e privilégio pra todos nós. Mas somos seres humanos, como todos vocês, que exercem as mais diversas funções. A gente sofre demais, a gente se emociona demais, a gente tem ansiedade demais. E comemorar isso aí realmente tem um sabor muito especial. Menino Gris, Rodrigo Caetano, nosso convidado. Já batemos papo com ele em outras oportunidades, na rádio, aqui mesmo na TV e tal. E depois do título, a promessa cumprida e ele conosco aqui, Gris. Ô Caetano, boa tarde. Muito legal ter você com a gente. Parabéns pela conquista. Queria falar um pouco com você da questão, você falou do dever cumprido. E esse título era um título que o torcedor do Atlético esperava há muito tempo. E o Cuca falou abertamente, depois do jogo lá de quinta, que em determinado momento, sentado com você, sentado com a diretoria, colocou-se o Campeonato Brasileiro como o torneio ali prioritário, de certa maneira, pra temporada. É claro que nem sempre as coisas saem como você imagina. Às vezes você planeja ganhar um, pretende ganhar um e acaba ficando mais próximo do outro. Mas queria que você falasse um pouco dessa escolha mesmo que o clube fez de privilegiar o Campeonato Brasileiro, da importância que isso pode ter, inclusive pro futuro do Atlético, de tirar um peso que o Atlético tinha aí, de ser o grande há mais tempo sem vencer o Campeonato. É, Vinícius, a gente... Quando iniciou o Campeonato, a gente sempre projeta, e isso foi feito lá na salinha da Comissão Técnica, junto com os jogadores, qual seria a pontuação, talvez, ideal pra conquista do título, quais aqueles jogos que realmente contávamos com os três pontos, e é natural você partir de uma ideia. Mas muita coisa vai modificando. Ser campeão brasileiro, em pontos corridos, é um negócio muito difícil, porque a gente exige demais que o mental esteja no ápice de todos os jogos. Pra você jogar uma Copa, seja ela Libertadores ou a Copa do Brasil, por se tratar de jogos eliminatórios, é natural que o seu poder de concentração seja muito maior. Mas é um desafio gigantesco você manter isso por 38 rodadas. Eu diria que é impossível. E a gente manteve, é só você ver a pontuação, projetamos uma determinada pontuação, e tivemos que buscar uma superior ainda pra conquistar o título. E realmente esse pessoal, essa garotada, tá de parabéns, porque fez de todas essas 37, ainda falta um, essas 37 rodadas, realmente uma grande decisão. Eu acho que aí é que foi o segredo do sucesso, de encarar o Campeonato Brasileiro como decisões importantes. Em relação às outras competições, eu te diria que as coisas foram se desenhando, né? Nós gostaríamos muito, óbvio, de estar na final da Copa Libertadores. Infelizmente não conseguimos e por isso que eu respondi antes. Logo depois daquela eliminação, a gente realmente disse, olha, talvez o nosso grande campeonato seja realmente, pra esse ano, né? Pra esse ano, o Campeonato Brasileiro. Então assim, graças a Deus, a coisa terminou bem. É, eu imagino que deve ter sido um alívio já eliminar lá nesse jogo contra o Bahia, porque se deixa pro jogo de ontem aqui, ficou 4x3, o clima é diferente, a pegada é diferente, mas se deixa pro jogo aqui do Mineirão, ia ser um drama na vida de todos. Falando em drama, drama é de quem não tem...